Então se eu estiver falando aqui, agora você vai cortar essa parte? Eu corto Tá, então vamos iniciar 1, 2, 3 e... Gravando Dá um rolê agora na serra, galera De Mariporã pra São Paulo agora Lembrando que é o mesmo dia, né? A gente só foi até Mariporã, deu uma volta lá Fez o que tinha que fazer E agora vamos voltar pra São Paulo pela serra A gente só tá na dúvida qual estrada que é, né? Se é Santinês, Roseira Tem um barzinho aqui, um botequinho da hora aqui, ó Trazer a mulher aqui, os filhos, olha aí Tem um laguinho ali, olha a lambada alta É, as lombadas aqui eu acho elas surreais, velho É super alta É, também aqui é... Pô, então agora testar o esporte nas subidas, né? Na subida agora Subidas e curvas, né? Curvas É E se acabar o vídeo do nada Me desculpem, tá? Que a GoPro tá descarregando É Não, mas vamos chegar até o final Ó, via com curvas perigosas Toma cuidado aí Que boas, trechinho de serra é muito gostoso, né? É, é delicioso É uma paz Eu particularmente, eu adoro O que que é isso aqui? Vamos fazer merchan dos caras Lugar de restaurante Lugar... Lugar... Lugar de restaurante Tá aberto, ó Tá cheio, hein? Olha quanto carro, mano Nossa Caraca Que que é isso? Nossa, as costelas de chão ali Ah, meu Deus Eu vou parar aí, ó Não dá pra vir hoje Ah, hoje não Tá muito cheio Tá cheio Tá cheio Churrascão ali no fogo de chão Nossa Meu, as costelonas assim, ó Enfiada no carro Nossa Essa cultura gaúcha aí são as melhores É É Realmente os gaúchos Eles representam, né? Representa Totalmente o brasileiro Caraca Se eu tivesse combinado É, ó o bicho morto, ó O bicho morto Ah, tem muito, né? Muito gambazinho Muito, infelizmente Raposas Ó Vai tomar uma? Vai uma coca aí, Yuri? Olha, não pode beber em live não, hein? Olha os caras Nem coca, nem planta Coca pode Faz um marketing da coca aí, mano A coca Aí coca, patrocina nós aí, coca Tá ficando louco, né? Falando só em vídeo que você não tá bebendo Mas você não tá bebendo Já faz um bom tempo, né? É, então É isso aí Ó, que da hora, mano Deixa ele tá aí, ó Isso aqui é ser feito facundo De terceiro, hein? Terceira? Terceiro subidão aí, ó Vai tranquilo Vai favorável Pesqueiro Opa Não tão tranquilo assim Foi tranquilo Vai em segundo agora A B20 Gol Polo Polo Sonho Sonho Olha o T-Cross T-Cross Pô, uma vez eu fui alugar um carro Quase que eu pego um T-Cross Porque tava faltando o carro da... Ah Que eu tinha alugado Que eu tinha encomendado O grupo que você tinha alugado lá É Aí faltou Na verdade era um carro bem mais acima do que eu aluguei, né? Mas, ó lá as galinhas, ó Ó a galinha Ó o Franco, sai da rua, Franco! Sai da rua, porra! Sai da rua! Não, o vídeo, ó Gravaram Tem palavrão, hein? Falei palavrão, desculpa aí, meu Tem criança assistindo esse canal Nossa, quanta formiga Matou um monte de formiguinhos ali Caramba, não vou me perdoar mais, ó É É isso aí, ó Bora! Tem que incentivar mesmo esses caras aí Que são guerreiros, viu? É, eu tinha visto um vídeo De um cara que tava correndo Fazendo caminhada E aí um cara com o carro parou do lado Não sei se foi combinado E aí o cara botou a música do Rock Balboa Ah, que legal, cara! Ó o Barco Pedrão aí, ó Ah, esse aí a galera conhece Esse aí a galera conhece Pode mandar nos comentários aí, ó Pode mandar Já fui no Barco Pedrão Pode mandar Show, Barco Pedrão Ó o nosso parceiro aí, ó Treinando aí É Galera do bem aí, ó Ciclista Bora! Ciclistas aí, amigo aí De todo mundo Aqui eu acho que é um lugar bem legal Que é um lugar mais plano E tem um restaurante, tudo, ó Ó que legal, bem bonito Coisa antiga, ó Lugar, acho que é... Bem rústico, né? Bem rústico, ó Só vai... Tá cheio aqui também Ali tem um lugar pro pessoal andar de bugzinho ali É bem bacana Tem uma tirolesa ali É bem legal pra gente... Trazer a família, né? É, trazer a família Vem com um amigo e tal Cara, feriado é impossível vir nesses lugares É só pra você que tem paciência mesmo Eu não tenho Também não tenho não, cara Eu prefiro vir num dia qualquer Aqui, ó Parquinho, ó Os pônei Ó lá, já tá tudo na certa Bem, mano, bem gostoso Bem gostoso Aqui muito bom Móveis cúspitos É caro, mas é muito bom É caro, mas é muito bom Vale super a pena aqui É aquela história Não é caro, caramba É, você que não tem dinheiro É, aqui, ó Tem um... Ó, o tanto tá lotado Nossa, tá cheio mesmo, hein? É Rapaz Tirolesa ali, ó Pra criançada Só sou de massa Não é criança lá em cima, não Maravilha, aí, ó Brincando, aí Isso, muito bom Tá acabando Os buguinhos, os buguinhos ali, né? Cara, eu vim aqui Muito, muitos anos atrás Eu tenho 26 anos Eu vim aí com 12 10 anos de idade E até hoje é a mesma coisa Isso que é legal Não perde a essência, né? Não E aí, o carro tá indo de boa? Terceira? Tá indo de boa aqui Um subidão, hein? Não conheço a estrada aqui Tá indo de boa Aqui você já veio, mas Poucas vezes Cara, aqui eu vim uma vez Aqui nessa serra aqui Com você De madrugada De fiorino Foi uma galera cheia De... Deu da fiorino Camborando a fiorino Sim A gente ficou nesse... Nesse restaurante Tinha nada Aí, não tinha ninguém Aí, a gente parou Ficou Subindo em cima da fiorino Ficamos lá, cara Vendo as estrelas Boas histórias Mas aí, vamos deixar Pra outro vídeo Pra outro vídeo A gente vai vir com o fiorino E... Ver se traz mais alguém Atrás Vamos ver o que é permitido É perigoso, hein? Será que é a escola? É um clube? Não sei É na lombada Na lombada, não é subida Então, mas aí a gente fala Pô, a lombada também Na descida, né? Na descida Então fica meio... Meio teto Meio teto É ruim, mas é bom Porque a galera mete o pé, né? O pessoal não respeita É, não respeita E aqui, como não tem muita sinalização Muita fiscalização, né? Tem que ter pelo menos uma lombada Pra segurar, brecar o pessoal E é na lombada, né? É na lombada É na senhora lombada Sabe que placa é essa daí? É do São Paulino Não Não, brincadeira Não, sou São Paulino Brincadeira Não, não dá dislike Não dá dislike Dê like Os corintianos vão dar like Corintianos Não, nem de multidão eu gosto Tô brincando Os contra vão dar like, né? Ó, aqui tem uma pizzaria muito bacana ali também Ali em cima ali Ó, louco Uma chopeia Ó, louco Ó, não conhecia Mas faz muito tempo que eu não venho pra cá Aqui é uma pizzaria muito boa também Muito boa Já vim aí com o meu pai É bem gostoso Bonito o lugar, hein? É bonito É bem gostoso A vista, né? O legal dessa região são esses restaurantes Isso São bem rústicos, né? Então isso que... Isso, serra Tijolinho, madeira Fogão a lenha Coisa de interior mesmo, né? É, é É pra quem gosta, né? E do lado de São Paulo ainda Exato, exato Fácil acesso Fácil acesso Quer dizer Fácil acesso mais ou menos Por causa da serra ali Mas até carro 1.0 também vem Só vai sofrer um pouco mais Né, Uri? É Vai sofrer um pouquinho mais Sofre um pouquinho Mas vem, vem Eu venho de Fiorino, galera Vem na paz Eu venho de Fiorino pra cá Ah, então qualquer carro Vem Mas é bem gostoso Curtir aqui Ó, esse carro aqui Tá maravilhoso Tô impressionado Como é que pode, né? Um carro com 30 anos Tá tão redondo assim, né? Ah, é Que ano que ele é? Ele é de 91 Ele tem... 91 tem quase 30 anos Trinta anos praticamente Com todo histórico de sofrimento dele O pessoal julga Eu falo aqui o motor CHT Não é essas coisas todas Mas olha Deixa eu te falar Tá maravilhoso Esse carro Ó, o Mini Cooper Aí sim É, que lindo Ele vai me buscar aqui Provavelmente ele vai te passar Logo logo Com certeza E eu E eu deixo ele passar Porque Eu acho legal Aquele tipo de casa ali Ah, é lindo, hein? É lindo ali, ó Como é que dá pra ver lá, ó É Lindo, lindo Não sei se dá pra ver também Acho maravilhoso Vou até dar pra passagem ali pro Mini Cooper Porque o cara merece, viu? Olha essa suburbia, que delícia, cara E ele faz a curva boa A curva boa Não tá tombando nem nada Ele tá bem alinhado Molinho Molinho Não é um carro muito mole Ó Aí sim Eu dei passagem também, né? Mas ele ia passar Ele ia passar Olha o rural, olha o rural Olha o rural Uhul Ele ia passar uma hora ou outra Eu acho bonito esse carro também É lindo, hein? É lindo, mano Esse preto, bandidão, hein? Bonitão, meu Muito bonito, meu Maravilhoso É lindo, mano É lindo, mano